Quando questionado sobre a demora para um esclarecimento por parte da mulher, ele diz que ela não foi procurada No momento do fato, ela prestou informações à autoridade policial Ela prestou inclusive detalhes que já estão com a delegada responsável Ela inclusive fez exame de dosagem alcoólica, ela foi submetida ao exame do IML Então, portanto, em nenhum momento ela se omitiu em nada No dia do acidente, o caso foi apresentado na delegacia do Marco O repórter Dinan Laredo se dirigiu até a sala onde estava Ana Paula para gravar entrevista com ela Mas um homem fechou a porta Durante quase uma semana, a RBA TV não foi procurada pelo representante da acusada para esclarecer a participação dela na colisão O advogado justificou as imagens do carro freando na frente do ônibus Como uma tentativa de fazer o coletivo parar Pois segundo Fábio Moura, o ônibus já havia abatido na lateral do veículo de passeio anteriormente Antes do acidente, na altura do Tribunal de Justiça, o ônibus já havia colidido com o carro da Ana Paula E ela, então, mais à frente tentou fazer com que ele parasse o veículo para justamente responder pelos danos causados Tanto é que justamente ela passou à frente dele, tentou justamente frear para ver se ele parava Mas a gente percebe claramente nas imagens que ele força o ônibus para cima do carro dela E justamente no momento em que ela liga o alerta, ele, de uma forma brusca, de uma forma violenta, colide com a traseira do carro dela Ainda durante a entrevista, Fábio contou que a Ana Paula está muito abalada e chora constantemente Ele aguarda a conclusão do inquérito e disse que a cliente dele pretende processar a empresa de ônibus Futuramente, com certeza, nós vamos buscar via judicial a reparação dos danos causados Tanto os danos morais quanto em relação aos danos materiais em que a Ana Paula sofreu em decorrência do acidente Vocês pretendem processar a empresa? Nós estamos colhendo documentos e informações com relação especificamente aos danos causados, com certeza absoluta